Olá! No vídeo de hoje nós vamos fazer um rastreador de hábitos no Planner 2025 que nós estamos construindo juntos, passo a passo. Eu sou a Mel, sejam todos muito bem-vindos ao canal OrganizeSuaVida.blog Já te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a comentar se você está gostando o que você gostaria que tivesse nesse Planner. E agora também nós temos o botão de valeu para você poder contribuir com o nosso canal. Então, olha, não deixe de contribuir com a gente. Vamos lá, então. Eu vou mostrar algumas mudancinhas que eu fiz, pequenas mudanças para deixar mais fofo, né? O nosso planejador. Bom, a primeira mudança que eu fiz foi colocar essa linha aqui em volta da página branca. Coloquei também o meu logotipo. Gente, logotipo em todas as páginas sempre, tá? E arredondei um pouco as bordas aqui dessa parte branca. Isso foi uma coisa que eu fiz aqui. Já determinei, olha, o logotipo vai ficar aqui ao lado do nosso painel de controle. E tem mais umas alteraçõesinhas que eu fiz, bem pequenininhas mesmo, que eu vou mostrar para vocês agora. Uma foi aqui, do mesmo jeito que eu arredondei lá em cima, eu arredondei aqui embaixo. Já digo para vocês que foi um arredondamento de cinco, um arredondamento bem pequenininho e suave. Aqui, nessa segunda página de notas, eu também coloquei, olha, aqui por fora... Uma linha colorida, né? Com o tom do nosso papel digital. E aqui, nesses dois quadradinhos também. Porque o rastreador de hábitos que a gente vai fazer é esse. E eu quero usar exatamente esse modelo aqui pra fazer. Então, eu fiquei pensando, fiquei montando. É... E cheguei nessa página e gostei. Então, vai ser ela que a gente vai montar agora, tá, gente? Vou colocar aqui uma folha em branco. Pra ficar rápido, eu já vou copiar esse modelinho aqui, olha, que ele já tá na transparência certa. Pra ficar uniforme, né? Pra gente ter uniformidade. Vou copiar também esse texto daqui. Control C. Control V. Por quê? Porque ele já vai ficar posicionado no mesmo lugar, né? E aqui vai ser o nosso rastreador de hábitos. Muito bem. Então, como é que eu construí aquilo lá? E eu peguei essa bolinha, copiei a bolinha. Então, eu vou fazer dez bolinhas. Vou copiar pro lado aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz minhas dez bolinhas. Deixa eu fechar aqui a página, pronto. Vou copiar pra baixo, vou alinhar. Vou colocar um pouquinho mais perto, né? Se ela tiver travando assim, ó, daqui vai pra lá, você segura o control que aí fica mais fluido aqui. E vou fazer mais uma cópia aqui pra baixo. Pronto. Ah, Melissa, tá tudo esquisito. Então, vamos lá no espaçamento equidistante. E pronto. Nossas bolinhas estão todas certinhas. Normalmente, quando a gente faz o rastreador de hábitos, a gente não coloca 31 dias. A gente só põe 30. Quem quiser colocar uma bolinha a mais, isso é tudo uma questão de estética. Quem quiser colocar uma bolinha a mais, coloque, fique à vontade. Eu já vou pegar essas bolinhas. Vou achar aqui o nosso fim da página, que tá aqui. E vou colocar um pouquinho pra dentro. Vou vir aqui em elementos, linha. Que é a linha padrão dos elementos. Eu posso até vir, nem colocar essa linha, ó. Ela já vem aqui do lado. Vamos construir, então, a linha. Vou colocar ela um pouquinho pra dentro. Então, aqui eu já vou deixar ela com um. E vou mudar a corzinha dela pro nosso modelinho. Feito isso, vou colocar ela alinhada um pouquinho aqui pra cima. E vou copiar três linhas. Vou alinhar. No equidistante. Elas ficaram todas alinhadas. Mas, eu acho que elas ficaram muito juntas. Então, eu vou trazer elas um pouquinho aqui mais pra baixo, assim. E esse daqui eu vou até colocar um pouquinho mais pra cima, gente. Pronto, acho que já melhorou. Vou fazer o alinhamento novamente, equidistante. Ele já alinha, né? Faz todo o alinhamento certinho. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse quadradinho. Vou dar um Ctrl C nele. Ctrl V. E o quadrado, sim, eu quero alinhar batendo aqui na linha vermelha, tá? Olha, pronto. E aí, eu vou aumentar ele aqui pra baixo. Feito isso, eu vou posicionar ele pra onde? Para o fundo. Aí, ele vai ficar atrás da página de folhas. E eu trago ele uma vez para frente. E pronto. As linhas estão aqui, eu acho que essas linhas, elas podem ser mais escuras. A gente agora vai trabalhar nisso daí. Esse espaço tem que ser maior aqui pra baixo também. Vamos deixar uma coisa agradável. Eu vou fechar ele aqui porque eu quero pegar essas linhas. Vou trazer, aumentar elas um pouquinho mais. E essa parte aqui, eu também vou... Eu quero alinhar todos esses elementos aqui com o nosso quadrado. Então, eu vou pegar eles, vou agrupar. Vou dar um Shift, pegar o de baixo aqui. Vou abrir e vou... Eu quero que ele fique no meio. Só esse alinhamento que eu quero, tá? Porque se qualquer outro alinhamento que a gente fizer, a gente vai movimentar essas bolinhas e não é essa a ideia. Pronto. Deixa eu travar aqui. Eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho as bolinhas aqui. Elas vão deformar. Então, não. Deixa elas assim. Porque tem que ter espaço suficiente pra gente colocar o numerinho dentro, se a gente quiser, né? E vamos também mexer um pouco aqui com a cor dessa linha, que ela ficou muito, muito clarinha. Vou deixá-la um bocadinho aqui, mais escura. Assim, eu acho que tá bom. Vou tirar essa linha. E vou posicionar essas linhas, sabe aonde? No meio aqui das bolinhas, olha. Talvez um pouquinho pra baixo. E essa outra um pouquinho pra cima. Pronto. Agora, eu acho que tá perfeito. Então, é esse o quadrinho. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente precisa sempre manter o padrão, né? Da nossa construção. Então, eu vou pegar essa palavra aqui, notas, que ela já tá formatada já com a cor, com o tamanho da fonte e tudo mais. E vou levar ela lá pra baixo. Aqui. Vou colocar um ctrl V nela. Vou colocar ela alinhada bem aqui na pontinha. Essa notas, na realidade, vai ser mês. E eu vou pegar essa linha e vou copiar. E vou colocar ela aqui. Vou colocar ela um pouquinho mais pra cima. Seguro ctrl. Pronto. Ficou onde eu queria, exatamente onde eu queria. E agora, a gente vai ver quantos quadrados desses que a gente consegue construir aqui na nossa página. Deixa eu destrancar aqui pra poder copiar. Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar mais um. Mais um. E mais um. E vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui. Vou agrupar todos eles agora. Pra gente fazer o alinhamento equidistante. Gente, é um tal de agrupa, desagrupa. E põe pra cá, e põe pra lá. Pronto. Agora, eu vou fazer o alinhamento equidistante. Mas, a gente sempre tem que tomar cuidado com esse daqui, o último. Vamos achar o final dessa... Da página vermelha. Eu tenho certeza, vou colocar um pouquinho mais pra cima. Depois, a gente faz aqui o alinhamento a partir dessa última. Olha, apareceu. Então, é aqui que tem que ficar esse último. Agora, eu vou pegar todos eles de novo. E vou fazer o alinhamento equidistante aqui. E pronto. E a nossa página ficou perfeita. Vou até jogar essa daqui fora. E a nossa página ficou perfeita. Ah, Melissa, mas é uma página só. É uma página só. Que você vai posicionar ela dentro do seu planner. Você vai copiar essa página. E vai posicionar ela dentro do seu planner. Aonde você quiser. Né? Então, aqui é a nossa página de rastreador. E agora, a gente vai fazer o quê? Vamos lá em janeiro, onde a gente tá fazendo o nosso painel de controle. Ó, tá aqui. E agora, a gente vai achar um elemento pro rastreador de hábitos. Rastreador de hábitos. Ver tudo. Olha só, ele tem, né? Vários modelinhos aqui também. Se vocês quiserem usar aí no... No modelo de vocês. Fiquem super à vontade. Eu vou achar alguma coisa aqui. Coisa do tipo. Eu vou procurar algum ícone. Ícone pra rastreador de hábitos. Vamos ver o que ele vai trazer. Deixa eu ver se eu consigo usar isso daqui. A gente pode usar isso daqui. Já que a gente conseguiu mudar. Mas, não tem muito a ver, né? Hum. E eu acho que eu vou colocar esse daqui. Eu vou explicar pra vocês. Por que que eu estava relutante, passando por ele e tudo mais. É... Porque esse daqui parece muito com a roda da vida, né? Muito. Parece muito com a roda da vida. Acho que eu vou usar esse aqui. Parece menos. Vou deixar esse daqui. E a roda da vida, ela é importantíssima dentro de um planner, né? Eu acho que é a base de um planejador na roda da vida. Então, esse daqui vai ser o ícone que a gente vai usar pro nosso rastreador. Eu vou mudar agora a cor dele. Ah, ele tá ficando muito clarinho. Porque as letrinhas são... As linhas são super finas, né? Então, vou colocar esse... Um tom mais escuro pra ele poder aparecer. E a gente já vai fazer o link dele. Vamos adicionar aqui o link. Aqui vai ser rastreador. E pronto. E o nosso painelzinho tá crescendo. Né? Lembrando que a gente só vai... A última coisa que a gente vai fazer é o painel e são as abas e a capa, né? A última coisa que a gente vai fazer mesmo. E bom. Então, é isso. Vamos dar uma olhadinha pra você... Pra você levar a gente lá pra folha. Vamos lá. Rastreador. E pronto. A folhinha está aqui. Já vamos, então, dar um check aqui no nosso rastreador. Projetos. Vou pegar a nossa página. Ctrl V. Vou agrupar. Pronto. O nosso rastreador de hábitos tá aqui. E já vamos dar um check. E tá ficando cada vez mais lindo o nosso planejador, né, gente? Olha, quanta coisa que a gente já fez. E no próximo vídeo, então, a gente vai construir o planner financeiro pra vocês irem em 2025. Obrigada pela presença, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o like, de comentar se vocês estão gostando, se vocês estão fazendo, que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo, então, no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.